O Eizinho, ele tá perguntando aqui, eu quero saber quem leu o Berserk. Berserk, a obra maravilhosa. É a maior mangá de todos os tempos, apenas a truque. Com certeza. É de um guerreiro assim, fantástico. Berserk, a história de Kentaro Miura. Como que é o Guts? É o Guts. É o protagonista dessa história, desse Berserk. É meio difícil contar, vai resumando. Eu li só o primeiro volume e parei, porque eu tava muito afim de ler fisicamente. Eu não queria pegar num mangá livre da vida e ler digital. Porque esse é o tipo de obra que eu gostaria de fato pegar, abrir, dar aquela tirada de livro novo, sabe? E realmente entrar dentro da história. O Ronald é aquele cara que você pega lendo mangá, ele tá chorando, brother. É mesmo? Ele tá chorando assim, emocionado. Isso daqui, essa tatua, agora é a minha hora de mostrar. Mas essa tatua aqui, de fato, ela é uma página de um mangá, que eu não vou falar agora, porque se alguém estiver assistindo e reconhecer os personagens, vai ser um baita de um spoiler. Mas daqui é a página de um mangá, que eu simplesmente peguei na página e coloquei aqui no braço. Então, tipo, essa cena, praticamente, eu chorei. Porra. Chorei, 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 assim, tipo de soluçar. Porque a gente se apega, de fato, né? Mas falando de Berserk, né? Respondendo a pergunta, sim. Li o primeiro volume. E, basicamente, a história, cara, envolve muitas coisas ruins, assim, sabe? Tipo, ai, demônio, é bicho. É muito pesado. É uma história meio que no período medieval, assim. Só que ele é meio doido. Ele não é, tipo, pé no chão, tipo, ai, historicamente realista. Não. Ele tem, meu, maldição, tem um monte de coisa. E o Guts é esse protagonista que eu, particularmente, conheço muito pouco, mas já me apaixonei por ele. O cara é super casca grossa, assim. Ele carrega uma espada que é dobro do tamanho dele, pesadona. Tanto é que eu tô jogando aquele jogo Elden Ring, e tem uma espada igualzinha a do Guts. É, é. Que eu já, meu, tá na pior parte do mapa, assim. Tá rodeado de gente, de vilão, de um monte de coisa. E, mano, eu fui na miudinha, assim, tentando pegar. E eu peguei e eu não consigo usar. Porque o meu personagem ainda tá muito... Muito fraco. É. Só que, meu, é muito louco. Você abre algumas páginas, é até... Pô, não é conteúdo pra criança, assim. Você abre umas páginas, tem um... É muito doido. Vocês lembram daquela página lá? Violento. Violento. Muito gráfico. Muito expressivo, cara. É, tem muita cena, porra, mais de 18, assim, pesada. Meu, tem uma cena que tá rolando. Putada total. Cara, tipo... Putaria? Putaria. Nem sei se pode falar, pode falar. Pode, pode. Cara, é tipo uma orgia, assim, rolando. Putaria total. No Berserk? É. E no meio dessa putaria tem, mano, um ser. Mano, até pra quem é religioso vai... Mano, vai escorrer longe desse livro. Mas um ser com um corpo humanoide, assim, gigantão, com cabeça de... Qual que é o animal do capeta, né? Acho que é o cabrito, né? O bode. O cabrito, cara. É o bode. É o bode. Eu sou carneiro. Carneiro, cabrito e bode é a mesma coisa pra mim. Não, mas é isso. Uma figura humanoide com cabeça de bode, bem demoníaca assim, mano, no meio da orgia, mano. Tipo, e, cara, eu abri aquela página e me assustei. Falei, cara, calma aí. Da onde veio isso daí? Aí eu comecei... Um detalhe, tudo super detalhado. Exato. Não, e aí eu comecei a ver a história, vi o sentido por trás daquilo, não foi jogado lá, tipo, de maneira aleatória. E é muito louco, porque você não vê os mangakás se arriscando dessa maneira, né? Tocando em assuntos aí que, de fato, são tabus, assim. Ele juntou tudo que era tabu e juntou em duas páginas e desenhou. Então é muito, assim, cara... É uma leitura muito interessante. Por isso que eu faço questão, de fato, pegar. E a gente ainda comprou a versão... Não sei se é lendária, a versão... Nossa, aquela versão que é louca. Que é, meu, um livro... Um mangá... Mangá, normalmente, é pequeno. Um pouquinho maior que o iPhone. Esse daí é uma versão grande. Livro com capa dura, com capa de couro, assim. E tem um detalhe, um marca página de lã, assim, que você se... Não, é uma coisa mais linda. E aí eu tô esperando pra comprar os outros volumes. Então eu só assisti o primeiro. Mas o pouco que eu já assisti, já me apaixonei por Berserk. Eu acho que, porra, pra quem gosta desse tipo de leitura um pouco mais, um pouco mais, né? Um pouco mais madura pra caramba. Que envolve alguns temas que não necessariamente são leves, porra, eu mega recomendo, sabe? E Berserk, cara, recentemente, no ano passado, a gente perdeu o mangaká dessa obra. Que é o cara que escreveu, tal, que é o Otaro Miura. Mas ele terminou a obra? Tipo, cara, não teve fim. Não terminou. E aí a gente tá, tipo, porra, tem várias notícias de fãs, assim, querendo terminar a obra, porque o negócio tá no meio. Não, tá bem no finalzinho, assim. Mas faltou, cara, a cereja do bolo, sabe? É. O checkmate, tá ligado? Então, tipo, quem vai terminar essa parada? Tomara que o Otaro Miura tenha deixado isso pra alguém, tá ligado? Normalmente esses caras deixam um assistente. Ou deixam, pelo menos, as direções, né? O próprio Oikiro Oda, que é o ator de One Piece, ele tem um assistente que sabe como vai terminar caso algum dia aconteça alguma coisa com ele, Deus me guarde, né? Mas, tomara que o Otaro Miura tenha. Ou, se não, eu acho válido a gente pegar aí os fatos fãs mais fervorosos aí da obra e falar, cara, vamos jogar aqui na roda as ideias que vocês têm. E a que for mais votada, assim, a que for mais condizente com a história e com o legado que ele deixou pra trás, cara, vamos fazer isso. Acho que seria uma boa iniciativa que daria pra ser tomada envolvendo de maneira muito mais próxima os fãs mesmo da obra, que acompanham a obra desde lá de trás. Entendi.